Vasco! 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 O Vasco está fechando com um pacotão de reforços, goleiro Vanderlei, Léo Jabá, os atacantes Morato e também Everaldo estão perto de fechar com o Vasco, Everaldo e Vanderlei devem chegar no Rio de Janeiro hoje, já deve ser anunciado pelo Vasco, Léo Jabá deve ser anunciado provavelmente amanhã e o Morato deve ser anunciado para sexta, para sábado, isso mesmo, deve ter o anúncio desses jogadores, então essa semana o Vasco deve concretizar a contratação desses quatro nomes aí para o setor do Vasco. Agora aqui vamos falar um pouco sobre o Everaldo, vejo muita gente criticando, julgando o Everaldo, falando que ele não é um nome para o Vasco, falando que ele não vai dar certo, que ele é um perna de vidro, cara, que eu posso dizer o seguinte, primeiramente que você não tem o seu direito de você criticar, sabe por que você não tem o direito de criticar? porque primeiro, o cara não estreou com a camisa do Vasco, mas João ele está quebrado no Corinthians, não importa, mas ele estreou com o Vasco, não, Marquinhos Gabriel foi a mesma coisa, geral falou que ele era uma merda, chegou no Vasco, ah mas João é três jogos, não importa, mas é futebol do cara, o cara está mostrando algo diferencial, todo mundo sabe, ele está acima do peso, quando ele estiver bem fisicamente, ele pode explodir no Vasco, então assim o Marquinhos Gabriel está mostrando futebol e vai calar a boca de muita gente, o Everaldo pode ser a mesma coisa, ele pode chegar no Vasco e do nada voltar até o futebol dele que ele tinha no Fluminense, o Everaldo é um ponta esquerda de 26 anos, para quem não sabe, que tem 1,72, começou jogando lá em Pernambuco, ele que é pernambucano, jogou por vários times, até chegar no São Bento, se descacou no São Bento, pegou o Fluminense, o Fluminense jogou Sul-Americana e tal, 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 foi até vice-campeão, né, aí da Taça Guanabara, vice-campeão da Taça Guanabara, em 2019 para o Vasco, que foi o último título do Vasco, sacanagem cara, que porra, impressionante como que é as coisas, o último título do Vasco foi em 2019, dois anos atrás, então assim, ele no Fluminense, ele teve 54 jogos e 7 gols, ele se descaca no Flusão, vai jogar no Corinthians, acaba tendo lesão, mas ele tem esse número aqui, 36 jogos e 4 gols marcados, eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu entendo, ele não é um grandíssimo jogador, mas rapaziada, vamos ter um pouco de calma, certo, vamos ter um pouco de calma, certo, pô, quando o cara fizer o jogo dele, aí sim, você pode criticar e elogiar, você não precisa, você não precisa elogiar, mas também não aceito criticar o cara, sem o cara ter mostrado futebol em campo, certo, eu não acho isso justo, mas, como a hipocrisia lá em cima, geral, ó, tá martelando o cara, fazer o que é impressionante, sempre assim, é por esse caminho que o time continua lá embaixo, porque não tem apoio, eu entendo que a torcida já deu, entendo que a torcida tá desanimada, entendo que a torcida tá boladona com o problema do Vasco, mas cara, nesse ponto aí, vocês não são diferentes, vocês têm que ser diferentes, vocês têm que ter união, a torcida faz a força, a torcida é diferenciada, mas nesse ponto aí, meu irmão, vamos acabar, vamos acabar de criticar, vamos acabar de jogar, valeu, vamos ser diferentes, vamos ser diferenciados, e por último, pra vocês, eu quero falar aqui, sobre, 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 sobre o provável, provável time do Vascão, O Vasco deve ir a campo hoje com, Lucão no gol, Lucão, não é o Lucão não, pô, Lucão no gol, Léo Matos na direita, a zaga do Vasco, Miranda e Castan, Zeca na esquerda, os volantes, Juninho e Juninho e Andrei, Marquinhos e Gabriel, e o ataque do Vasco, provavelmente, deve ser, Thales Magno, Gabriel Peck e Thiago Reis, ou então Carlinhos, Isso mesmo, esse é o provável time do Vasco, para a partida de hoje, contra o Macaé, às 6 horas da tarde, em São Januário, valeu, tamo junto, tamo, 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 tamo junto, rapaziada, não tem jeito, e, valeu, para com a hipocrisia, hein, vamos ser do certo, hein, pô, vamos ser diferente, parça, para com essa hipocrisia, torcida, tamo junto, brincadeiras à parte, dê sua opinião sobre isso, Everaldo, o queixado do Vascão, tamo junto,